No último final de semana, ontem, aliás, ontem, na última quinta-feira, houve aí a abertura do campeonato suma esse de futebol, com a presença massiva do público, muita gente mesmo foi prestigiar a abertura do campeonato, e também com a participação aí do prefeito Eden Duarte, a gente teve uma partida de dois Botafogos aqui da região, vamos ver. O campeonato suma esse de futebol de campo teve início na noite da última quinta-feira. O primeiro jogo da competição em 2022 aconteceu entre a equipe do Botafogo do Carro Quebrado e o Botafogo da Pitombeira. No encontro dos dois Botafogo, o time do Carro Quebrado levou a melhor. O atual tricampeão e o time a ser batido na competição, goleou a equipe da Pitombeira pelo placar de 4 a 0, confirmando o seu favoritismo. O campeonato sumense de futebol de campo 2022 terá a participação de 16 equipes, distribuídas em 4 grupos de 4 equipes, os dois melhores de cada grupo avançam para a fase de mata-mata. Muito bem, parabéns aí para a Prefeitura Municipal de Sumé, né, uma excelente competição aí que está se iniciando. E essa estratégia das transmissões à noite vai vingar e muito, viu, porque as pessoas, o público está indo mesmo e vai continuar indo, porque a gente vive numa região onde qualquer agregado, né, ou seja, de opção de lazer é bem visto e ainda mais um evento esportivo, né, um evento esportivo que aí já leva mais pessoas também para o caminho bom, né. A gente sabe que a nossa região do Cariri em si, as opções de lazer sempre são comer ou beber, comer e beber. E um programa como esse, né, eu acho que incentiva demais o esporte, incentiva demais, motiva quando as pessoas, quando se vê as pessoas lá nesses ambientes, acho que incentiva muito até a juventude a estar por lá. A CTV está se programando para iniciar as transmissões já a partir do domingo, né, isso. A CTV programa-se aí para transmitir os jogos das quintas e dos domingos. Ontem a CTV não transmitiu por questões técnicas. Houve um furto de fios na cabine de transmissão. Olha que absurdo! Isso mesmo, roubaram os fios de energia da cabine de transmissão, deixando assim inviável a transmissão, né. A CTV, ela tem um amparato de equipamento grande, relativamente grande, e a gente não viu possibilidade de transmitir o jogo naquele primeiro momento, infelizmente, né. Mas a CTV já tem aí, inclusive a Prefeitura também já preparou as cabines de transmissão para as duas equipes, né. Uma outra ação louvável aí da Secretaria de Esporte e Turismo. A pessoa aí do meu amigo Branco, Chilil, e também o Lúcio Esporte que estão à frente aí. A cabine foi toda pintada, toda ornamentada, obviamente, que tem alguns ajustes, inclusive, de janelas, né, que foram quebradas, de gradeado, porta, porta de gradeado. Mas a cabine foi pintada, mas, infelizmente, foi roubada aí toda a fiação elétrica da cabine. Olha que absurdo! Deixando a cabine aí sem energia total. A CTV está se programando e acompanhando também a reforma das cabines para que sejam feitas aí as transmissões via CTV. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.